E a menina... Troca teu marido! Tardado, né? Troca teu marido! Resumindo aqui, vocês estão doidos pra saber, meu irmão? É, sim. Dormi com uma, acordei beijando outra... Tá, dormi com uma! Os caras vão... É inacreditável. Os caras vão achar que o maluco foi sequestrado, tá ligado? Pô, quem é esse cara? O maluco... O maluco... O maluco do Benny, tá ligado? Do túnel do amor. Pica! Aí, né? Vicky, na moral... Ela é pica? É ela, mas com volume. Cara, a gente tá... Que isso, cara? Pra que isso? Chocado real com o novo Pedro. Chocado. Ah, não conseguia parar de rir. Nossa, aqui você não tava feliz. Cara, não! Não, não, não. Não tava, então. Não, não tava feliz. E o que mudou tudo... Foi quando eu encontrei com o Arturo... E no túnel, ele falou assim... Tu tá feliz, mulher? Eu tô. Aí, sei lá, foi... Vibração ali, eu falei... Tô. Foi muito irado. Ih, túnel. É, um clave. Ah, não, vai entrar os caras. Vai entrar os caras! Tô de respeito. Tô de respeito à Ana Clara, pô. Alegria. Voltei! Voltei. Quer vocês queiram, quer não. Porque eu falei... Ah, é a Ana Clara como se eu tivesse triste. Mas não, eu tô triste. É só porque eu achei que fosse entrar os outros caras. Gente, esse túnel tá uma loucura. A cor do Pedrinho. Eu acho que sim. Eu tô até com vergonha, porque eu tava brigando... Tava brigando tanto com o túnel, agora... Tu pediu, pediu, pediu. Ele me escutou. Foi na hora certa. Acho que tanto pra mim, como... Foi boa a troca dele, mano. Ele mandou bem. Ai, que delícia. Fico feliz. Inclusive, o Paulo mesmo, né? Assim... Pois é, você viu? Você conseguiu descobrir alguma coisa sobre o seu date? Pois é, você viu? E é um participante novo, né? Só. Mas é estranho, hein? Porque a portaria daqui é rigorosa. Não deixa qualquer um entrar. A não ser que seja pra alguém sair. Eita. Eita. E aí, hein? Olha, travou. O coração começou a disparar. Falei, é agora. Hoje é o primeiro dia de eliminação. Só que quem vai votar não são vocês. É a Casa Grafite. Caralho! Ué. Caralho! Isso significa que a Casa Grafite vai indicar duas pessoas pro fim do túnel. E aquele que sair de lá, leva junto um amigo daqui. Meu Deus, acho que o Arthur vai embora. Ai, não vou nem ver o próximo episódio pra já não... Não vou nem ver o teaser, pra já não dar o B.O., né? A gente vai pegar, hein? E aí, eu vou levar o B.O. E aí, eu vou levar o B.O. Não vou levar o B.O. E aí, eu vou levar o B.O.